A CIDADE NO BRASIL 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 Então, como disse, acho que são espaços onde a universidade precisa estar cada vez mais presente Para estar mais em contato e com maior visibilidade à comunidade Bom, é muito importante, eu acho que a universidade, além de formar os profissionais, é importante o trabalho de pesquisa, a necessidade que as comunidades têm E esse papel é a Universidade Federal de Santa Maria, minha universidade, ela cumpre com muita competência o tamanho da nossa universidade, é exemplar, tem muito orgulho E ter essa parceria é uma possibilidade de estar em contato Então, nós temos a Bolsa de Semente, com o curso de Engenharia Florestal E temos mais outros projetos, agora estamos com o projeto de recuperação das nascentes com a professora Maristela E com certeza, outros projetos virão, outras necessidades, que nós estamos aqui agora, o Jorge Farias também, o professor Jorge Ele está fazendo pesquisas no curso de Engenharia Florestal Para organizar esse mercado, pela experiência que ele teve, toda que ele trabalhou aqui Hoje, ele continua trabalhando dentro da universidade, em prol das comunidades aqui do Vale do Rio Pardo Então, para nós é muito importante essa parceria e eu acho que esse é o grande papel da universidade Atender as necessidades de pesquisa, de desenvolvimento das diferentes regiões, das diferentes culturas Nós temos aqui, praticamente, todas as instituições, a EMATER, a EMBRAPA, as universidades que estão aqui Várias universidades presentes, a Universidade de Santa Maria, a UNISC, a Universidade Federal de Pelotas Todas elas que também trabalham com pesquisas para que se organizem Porque a gente sabe que o produtor, além de conhecer a técnica, a máquina correta, a semente correta O grande desafio, o grande gargalo que nós, como instituição, que organizamos a feira É organizar mercado para essa produção Então, um exemplo, o tabaco O Brasil é o maior exportador Se nós não exportássemos tabaco, não teria espaço para tantos produtores produzirem E se nós pensarmos com leite, também o Rio Grande do Sul já está produzindo muito mais leite do que consome aqui no Estado A EVAMAT é a mesma coisa Então, a feira também tem espaços, fórum Nós temos seminários que discutem com as lideranças Hoje teremos aqui a questão da reunião da Comissão da Agricultura e Pecuária Discutindo a comercialização do tabaco A gente fala da FUBRA, a gente pensa na produção de tabaco Mas, acima de tudo, a FUBRA tem uma missão social muito importante Que é a respeito da produção É um incentivo à produção familiar, à agricultura familiar Como é que é feito isso? O produtor de tabaco, ele é obrigado a entrar nessa produção familiar Na produção de outros produtos ali no tabaco? O que existe é que a cadeia produtiva do tabaco É a cadeia mais organizada que tem E que remunera O agricultor busca aquilo que mais remunera Mas o agricultor está consciente que ele não deve ficar Ao risco de uma atividade produtiva de mercado Porque nós temos outros países concorrentes Que produzem tabaco E o comprador, muitas vezes, vai buscar o tabaco Se não for de boa, melhor qualidade que o nosso nesses outros países Então é importante esse exemplo do tabaco A gente discutir com as outras culturas E sabemos que o agricultor que tem uma segurança A segurança econômica na sua propriedade é aquele que produz tabaco Produz leite, ou seja, produção de tabaco com alimento E tem que ter uma segunda, uma terceira opção de renda Além de suprir a alimentação da família Então a FUBA entende dessa forma a diversificação O agricultor tem por opção livre escolher uma outra atividade E aqui na feira ele encontra apoio, subsídio, informação Para essas outras cadeias produtivas Principalmente a de produção de alimentos TV Campo Especial em Cachoeira do Sul Do gabinete do prefeito Sérgio Guinatti E a nossa presença aqui Vem de certa importância porque Os cortes no orçamento do governo federal Preocupam Preocupam a Universidade Federal de Santa Maria E principalmente a unidade de Cachoeira do Sul O prefeito Sérgio Guinatti Foi um dos que batalharam para que esse campo Se instalasse aqui em Cachoeira do Sul Prefeito Projeto Avança o FSM Como é que está E a possibilidade E também evitar esta possibilidade De ser estancado o projeto Nós estamos trabalhando cada vez mais Desde o momento em que nós fomos noticiados Fomos avisados que haveria a possibilidade Em 2010 Que o FSM viesse Se expandir com campos avançados Aqui para Cachoeira Nós nos mobilizamos e conseguimos Fizemos essa grande vitória Se tornar talvez a maior conquista De todos os tempos do nosso município E agora nós estamos remobilizados de novo Para avançar a nossa universidade O nosso campus aqui em Cachoeira Que consta de quatro faculdades de engenharia E uma de arquitetura Nós sabemos que esse problema financeiro Que a Universidade Federal de Santa Maria está passando A reitoria está passando Não é só aqui Em todo o Brasil Então nós estamos preocupados Assim como está o reitor Para que não haja nenhuma interrupção Nas obras aqui em Cachoeira Mas nós estamos orgulhosos Estamos convictos Estamos otimistas De que o governo federal Vai liberar sim Aquilo que a Universidade Federal Tem direito E aquilo que a Universidade Federal de Santa Maria Vai continuar investindo em Cachoeira Dá para observar o impacto Da unidade de Santa Maria Aqui na região do Cachoeira? E a Cachoeira já é outra Desde o momento em que foi implantada a Universidade Desde quando a presidente anterior A Dilma Assinou o documento Para que nós Tivéssemos esse campus Aqui em Cachoeira A única O único campus O único campus É avançado Nos três estados Entre Paraná Santa Catarina Em Rio Grande do Sul Foi Cachoeira do Sul O impacto econômico O impacto social É o que deu A vinda da Universidade Já é assim Visto A olhos vivos Nós sabemos Que o futuro Está na nossa frente O progresso Está na nossa frente E nós não vamos perder isso aí Nós estamos cada vez mais Trabalhando Batalhando E vamos fazer com que As coisas aconteçam Em Cachoeira Como já aconteceu As coisas aconteçam